Música Fala galera do Narguili Club, tudo bem? Bom, hoje são exatamente agora 20 para as 2 da manhã da terça-feira Então o Iraola teve alguns probleminhas aí e tal Ele falou comigo aqui no Facebook rapidinho, pediu para eu gravar uma review aí para vocês e postar Então aí eu vou fazer uma review, vou montar aqui o Roche agora Mostrar para vocês, hoje a review vai ser do Alphaker Stranberry Alphaker Stranberry, bonitinho Esse daqui é aquele que é sem nicotina da Alphaker, se eu não me engano, acho que é isso mesmo É, é isso aí, esse aqui se eu não me engano é sem nicotina, é mesmo sem nicotina, sem nada Sem nada demais O corte dele, estilo D'Alphaker Uns galhinhos, uns belos galhos Umas folhas maiores, tal, bonitinho aqui E aí, deixa eu montar aqui o Roche para vocês Depois a gente mostra O cheiro dessa essência, vou te falar, viu? Que bom É bom, hein? Meu irmão está filmando aí, pode falar, gato E aí pessoal, beleza? O cheiro é muito bom, muito bom o cheiro Lembra aquelas balas de iogurte? É Não lembra? É igualzinho Igualzinho Eu abri aqui, minha sobrinha já veio De lá de cima, veio falar É, você está comendo bala aqui, não sei o que Não estou comendo nada E aí vai fumar a bala É, vou fumar a bala Só que falta Fumar a bala Dando uma prensadinha aqui Só os pum, pum, pum Que é da Tine Que eu estou na Tine Agora Fazendo a review Os bonitos Deixa eu ver quem está aqui O Diogo está aqui Um beijo e um abraço para o Diogo Marcelo Henrique também está aqui Um beijo e um abraço Fez até um coraçãozinho para mim Ai que medo O Quest 204, 4, 3, 6 Não sei quem é esse daí, mas tudo bem E o claro Wilson de Souza O rapaz que sempre entra na Tine Mas nunca aparece Esse cara é um mito É um mito esse cara Vou terminar de colocar Esse aqui Acho que já está chegando Tá bom Vou dar uma baixadinha nela Para não encostar no alumínio Estou usando o Allen aqui O corte dessa essência Eu não gostei muito Porque ele vem uns pedação Você aperta de um lado Ele foge para o outro E assim vai indo Vou te falar Vou colocar um pouquinho É uma essência Bem úmida Que não estou pegando muito Aqui do fundo Mas no fundo Ela está meladaça Ó No fundo ela está bem melada Pronto aqui Acho que já deu Mais um pouquinho Entrou mais alguém aqui Ó o Wilson Só porque eu falei O Wilson de Souza Quis aparecer Você viu só Tá aqui o roxo pronto Vou baixar aqui Só para encostar no alumínio Mano Como esse corte é ruim Vem uns galhos Vem uns negócio Mas tá bom Fugiu aqui um pouco Deixa eu jogar aqui de volta Aqui Ó O roxo está pronto Vou usar Duas folhinhas De papel alumínio comum De casa Vai lhe tapo Não ligar não Minha cachorra É Essa cachorra fala É Ela fica brava Minha mãe não briga comigo Quando eu estou fumando Dentro de casa Mas minha cachorra briga Quer fumar comigo Só pode Porque lá fora Porque eu vou lá pra fora Fumar com ela Fazer uma companhia Um carinho De falar Viu Mereço Cadê? Achei Foi e perdeu Achei 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 Mandar um abraço Um beijo Um beijo Para o Bruno Para o Mar Para o pessoal Que a gente está sempre Para o Reynan também Se não mandar Aquele negão Fica com ciúminho Um beijo para todo mundo Para o Andrei Para Andrei Para Andressa Para Abel Isabel Namorado de Iraó É Todo mundo aqui Sempre está com nós Está sempre na bagunça Esse aqui eu fiz bastante furo Como eu estou com Com Fumando alfaca Eu fiz bastante furo Com essa daqui Perdi Aqui está cheio O Iraó Eu não gosto Quando eu faço Muito furo Assim mas Ele não está aqui Ele não assiste Minhas reviews Então ele nem Nem vai ligar Está ligado? Ele fala que não vale a pena Assistir minhas reviews Que eu sou chato E tudo mais Mas Então é de boa Aqui Aqui Os furinhos maiores aqui Os furinhos no meio também Para não tampar o fluxo E está bom assim Está bom demais Falando do cheiro da essência Não tem o que falar A essência é muito cheirosa Não é boa mesmo Dá vontade de comer O sabor também é bom Ela vem Ela vem em duas latinhas Ela vem nessa latinha normal Da alfaca E ela vem em um potinho de plástico Potinho de plástico Escrito Nome Tobacco Com molasses Ai caralho Quase que deu Certo? Sem tabaco Sem nicotina O cheiro é muito bom Pelo cheiro Eu dou uma nota Cheiro é bom demais De uma nota 20 pelo cheiro Uma nota 20 Sabor Fumaça E tudo mais Vamos ver Sabor Duma nota 17 Para o sabor Uma fumaça leve O sabor não é Idêntico ao cheiro O cheiro é bem melhor O cheiro é muito mais doce O sabor não é tanto assim O sabor não é tudo isso Fumaça Fumaça Numa nota 18 Para a fumaça Faz uma bela fumaça Por ser Uma essência sem nicotina Sem nada Faz uma bela fumaça Para o corte Duma nota 13 Para o corte Que vem uns pedaços Meio nada a ver Vem uns pedaços grandes Pedaços pequenos Tem até com de árvore É Vem uns pedaços de madeira Também Como se fosse aquele estalo Do tabaco Uma nota 13 Duração Como eu já fumei Uma vez Dou uma nota 16 Para a duração Ela não dura muito Não dura muito Ela dura em torno De uns 40 50 minutos Dura igual Igual Uma alfaca Normal E acho que é só isso Falei do corte Da duração Da fumaça Do cheiro Do sabor Falei de tudo já 5 nozes Muito bom Aconselho quem quiser experimentar Aconselho a experimentar Um fumo muito gostoso Aconselho a experimentar E é isso aí Mais um abraço aí Para todo mundo Que está agora na Tine Comigo Enquanto eu carregar o vídeo Enquanto eu for editando o vídeo Vou estar conversando aí Com o Diogo Com o Marcelo Com o Wilson Com o pessoal Deixa eu ver se tem mais alguém Não tem mais ninguém São só esses mesmos São sempre os que estão aí online Desde a maioria das vezes Tentei chamar o Pagnardi O Pagnardi não apareceu Sempre na Tine Lá tal Conversando com a gente Mas hoje ele resolveu não aparecer Vai ver que está ocupado Não sei Ou se não está dormindo Está estudando Talvez É época de prova De faculdade E tudo mais Mas é isso aí Para quem está assistindo pelo Youtube Para quem está assistindo pelo Youtube Dá um gostei aqui embaixo Para quem não conhece aí Curte a fanpage do Narguili Club Entra lá na fanpage Entra lá no grupo do Narguili Club também Narguili Club.com O site Entra lá Dá uma olhada Comentem Falem se estão gostando Se não estão gostando Reclamações Sugestões Pode ficar à vontade E aí a gente está sempre à disposição de vocês E claro Eu vi Acho que foi postado hoje também No blog do Tio Bob Um vídeo dele Lá no Cairo No Egito Acho que é isso Ele está lá no Cairo No Egito Se não me engano é isso Não tenho certeza Eu acabei de assistir Dá uma olhada também Lá entra no blog do Tio Bob Dá uma olhada no vídeo dele Ele mostra lá um pouquinho da cultura Mostra lá ele fumando O Arguili lá no Cairo Eu não vou ficar falando muito Não vou ficar especificando Porque senão não vai ter graça Vocês assistirem Então dá uma olhadinha lá No blog do Tio Bob também Que vocês vão dar uma olhada E é isso aí Para quem gostou Gostou Para quem não gostou Não gostou E um beijo Falou pessoal Um abraço Até mais E um abraço E um abraço E um abraço